Vamos para essa questão da BR Distribuidora que caiu no ano de 2015. Ela nos fornece alguns parâmetros desse motor, como a tensão de linha, corrente nominal, fator de potência e rendimento, bem como a velocidade também. Aí ela nos pede o torque no eixo do motor e nos dá cinco alternativas para escolher. Temos aqui então a tensão de linha, que é 220 volts, a corrente nominal, que é igual a 20 amperes, o fator de potência, que é 0,9, ele está falando que é indutível. E nessa condição o rendimento desse motor é de 90%. E também que a velocidade no eixo é 81, que multiplica a raiz de 3 radianos por segundo. Então a questão nos pede o torque no eixo desse motor. Vamos considerar a seguinte situação. No motor elétrico o que acontece? A gente sabe que vai entrar a potência elétrica nele e no eixo vai ser disponibilizada a potência mecânica. Então no eixo a gente tem a rotação e o torque, que por sua vez vai acionar a carga mecânica. Então com esses parâmetros aqui, a gente vai saber quem é essa potência elétrica. Com o rendimento de o que a gente sabe que é 90%. Então o que significa que dessa potência elétrica que chega aqui, 90% vai ser convertida em potência mecânica. A partir daqui a gente vai achar o torque que ele está pedindo. Sabemos então que a potência elétrica é dada por isso daqui, raiz de 3, que multiplica tensão vezes corrente vezes fator de potência. Então substituindo os números, a gente chega no resultado que a potência elétrica vai ser esse valor aqui. Então esse raiz de 3 foi mantido aqui. Sabemos então que a potência mecânica é o produto do torque vezes a velocidade. E também que a potência mecânica vai ser 90% da potência elétrica, tendo em vista que nessa condição de operação o rendimento é 90%. O que nos permite escrever isso daqui. Então a potência mecânica é 90% da potência elétrica, que é igual ao torque, que a gente está procurando, vezes a velocidade angular. Só que a velocidade angular é essa daqui, 81 vezes raiz de 3 radianos por segundo. Dessa forma a gente tem aqui a nossa expressão que vai fornecer o torque. Então essa única variável que a gente tem, então é só resolver isso aqui. Então chegamos nesse resultado, que esse torque vale 44 Nm, então a gente tem a nossa alternativa D para marcar aqui. Então questão simples, de fácil resolução. Então obrigado por terem assistido, até a próxima.